Fala aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo e vamos que vamos pessoal, vamos para mais uma bateria de questões resolvendo essa prova da IBADE, né? Essa provinha aqui pessoal, para quem está chegando agora, que a gente está corrigindo aqui desde o início dessa prova, foi uma prova para a gente administrativo, né? IBADE 2020, vou apresentar a tela aqui para vocês, que a gente está fazendo desde o início dessa prova, já fizemos, né? Da questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 foi anulada, tá? 9, olha só quanta coisa a gente já falou, né? E a questão 10, vamos começar agora com a questão 11, tá pessoal? Muito importante, tá? Você acompanhar essa aula, principalmente você que vai fazer a prova aí da GCM de São Paulo, uma prova com mil vagas, né? Repetindo aí, já falei nas outras aulas, são mil vagas. Pessoal, quem puder aí, por favor, me dê uma moral, né pessoal? Pelo amor de Deus, siga lá, arroba prof, underline, leonardomartins, né? É o meu Instagram, estou sempre postando lá várias dicas, né? Na verdade, diariamente a gente está postando dicas, a gente está postando vídeo, né? Questões para você resolver, lives que a gente faz também lá no meu canal do YouTube, que eu estou começando agora, mas a gente está sempre fazendo lá com dicas, alguma coisa, então dá uma moral aí, né? Que a gente dá tanta moral para vocês, porra, ah, moleque! Então vamos lá, pessoal, aqui, apareceu aqui para vocês, tá? Então a gente já está corrigindo, tá pessoal, essa prova aqui já há dois bloquinhos acima aqui, você assiste lá, você pega a questão 1, 2, 3, 4, tem a questão 10, e agora a gente vai fazer aqui, tá? A questão 11, 12, tem que fazer até a 15, beleza? E aí depois, mais um bloquinho fazendo até a 20, foi uma provinha com 20 questões. E aí diz o seguinte aqui na letra, na questão 11, desculpa, a opção em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão oculta da língua. Pessoal, é o seguinte, o que que vai acontecer? Concordância verbal, qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Certo, então o verbo vai concordar com o sujeito. E aí ele diz o seguinte aqui na letra A, nas universidades devem existir muitos projetos interessantes. Pessoal, o que é que devem existir nas universidades? Muitos projetos interessantes. Queridos, muitos projetos interessantes vai funcionar assim como um sujeito. E aí se o sujeito estiver no plural, como projetos, está no plural, o verbo também tem que estar, pessoal, tudo ok e tudo lindo com a letra A. Provavelmente vai ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra B. Nesse caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações. Cuidado, tá pessoal? Então, existe um verbinho, que é um verbinho meio complicado, que é o verbo haver. Muito cuidado com o verbo haver, ok? Porque se o verbo haver estiver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, esse verbo haver vai ser considerado, cuidado, é o verbo haver, tá? Vai ser considerado um verbo impessoal. Léo, o que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Grava isso, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. O verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, isso significa que ele sempre vai ser apresentado para você no singular. Então, correto é você dizer que houve projetos interessantes. Vou botar projetos legais para você, para caber aqui, né? Não pode ser houveram projetos legais, é houve, tá? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Agora, só cuidado com detalhe, porque o verbo existir, o verbo ocorrer e acontecer, são verbos pessoais, são verbos normais, tá? Se eu troco esse verbo haver pelo verbo existir, ficaria existiram, aconteceram ou ocorreram projetos legais. Tá? Porque aí você tem que concordar com o sujeito projetos legais. Projetos legais seria o sujeito. Então, o verbo existir, por isso, tá vendo? Porque aqui é o verbo existir, tá vendo? Por isso que aqui teve sujeito, aí tem que estar no plural. Agora, olha de baixo. Podem haver. Isso aqui é o que a gente chama de locução verbal. E quando o verbo haver for o último verbo da locução, olha, podem existir. Você pode trocar esse haver por existir, ele tá no sentido de existir. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, o verbo tem que ficar no singular. Sempre. Então, toda a locução tem que ficar no singular. Agora, se for o verbo acontecer, ó, existir ou ocorrer, em determinadas viagens, pode acontecer vários imprevistos. Não, vários imprevistos é o sujeito. Então, é podem acontecer. Se fosse haver, aí seria pode haver vários imprevistos. Porque o verbo haver é diferente. O verbo haver não tem plural. Agora, o existir, o ocorrer, o acontecer, aí esses verbos vão ter plural normalmente. É igual aqui, ó. Pode existir casos complicados. Não, podem existir, porque casos complicados está no plural. Se fosse haver, aí seria pode haver casos complicados. É o verbo haver que é sempre singular. Os outros têm, sim, que fazer a concordância, ok? E devem fazer dez anos. Cuidado também com o verbo fazer, porque o verbo fazer, indicando um tempo decorrido, é um verbo também pessoal. Mesma coisa que o haver. Então, faz dez anos que não a vejo. Faz dez anos. Pode ser fazem? De jeito nenhum. E dentro de uma locução, a locução toda precisa ficar no singular. Então, é deve fazer dez anos que fui demitido. Por isso que o verbo, né, ali, o único correto, né, que é o que ele quer, ele quer que está de acordo com a norma padrão. A única correta é a letra A. Que questão interessante, né? Gente, muito gramatical essa prova, né? Não se garanta na interpretação, porque a interpretação na sua prova vai ser com 30% da prova. No máximo, tá? Nessa aqui foram só três questões de interpretação, ou quatro, se eu não me engano. Depois, diz assim na número 12. A ficha de admissão deveria ser preenchida pelos trabalhadores. Aí ele diz que se transformada para a voz ativa, o verbo assumiria a seguinte forma. Pessoal, é o seguinte, olha só. O que é que vai acontecer? Quando eu digo que meu pai pintou as portas da casa, você tem aqui quem é que pintou as portas da casa, o meu pai é o sujeito. E aqui você tem uma voz ativa. O que é que seria uma voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação. Se o sujeito praticar a ação, você tem uma voz ativa, certo? Aí você vai passar para a voz passiva. Ok? Aí como é que ficaria na voz passiva em que o sujeito vai sofrer? As portas da casa foram pintadas por meu pai. As portas da casa foram pintadas por meu pai. E aí presta atenção que a estrutura nunca vai mudar. Vai ser sempre essa. O verbo pintar é verbo transitivo direto. As portas da casa é o objeto direto. Ok? Certo? E aí quando você passa para a voz passiva, quem é que foram pintadas? As portas da casa é o sujeito. Só que esse sujeito é o sujeito que a gente chama de sujeito paciente. Que é o sujeito que sofre a ação. O sujeito da voz passiva. O sujeito paciente. E aí pessoal, para ser voz passiva, para o sujeito sofrer a ação, alguém tem que agir. E quem agiu, quem praticou a ação de pintar as portas, foi o meu pai. E a gente chama o meu pai de agente da passiva. Simplesmente o termo que age na voz passiva. Olha só, ainda dizem que em português é difícil. Agente da passiva. E aí olha só que interessante. Vai ser sempre isso, tá? Quando você tem uma voz ativa e vai passar para a voz ativa, o objeto direto passa a ser o sujeito. E o sujeito passa a ser o agente da passiva. Vai ser sempre assim, nunca vai mudar. Vamos parar a questão. Aqui nós temos a ficha de admissão deveria ser preenchida. A ficha de admissão é o sujeito. Pelos sujeito paciente. O sujeito sofreu a ação. A ficha não preencheu. A ficha foi preenchida ou deve ser preenchida. Ela não deve preencher, mas sim deve ser preenchida. E pelos trabalhadores é o agente da passiva. Então você vai pegar pelos trabalhadores, que é o agente da passiva. E quando você passar para a voz ativa, ele vai ter que ser o sujeito. Então você bota os trabalhadores, os trabalhadores. Aí, deveria ser preenchida. Então os trabalhadores deveriam preencher a ficha de admissão. E aí o que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter quem é que deveriam preencher? Os trabalhadores. Olha lá como o agente da passiva virou o sujeito. Quem preenche, preenche alguma coisa. Verbo transitivo direto. A ficha de admissão, objeto direto. E olha como o sujeito virou o objeto direto. A estrutura nunca vai mudar. Você passou da voz passiva para ativa, aquilo que era o sujeito, passa a ser o agente da passiva. Certo? Ou vice-versa. Entendeu? Passou da passiva para ativa, o que era sujeito, vai passar a ser o objeto direto. Certo? E o que era ali na voz passiva, o agente da passiva, na voz ativa vai ser o sujeito. Vai ser sempre assim. E nunca vai mudar. Tá? Lá na plataforma, tá pessoal? Aqui ficou, deveriam preencher, né? Letra B de bola. Vermelhinho aqui para ficar padrão. Lá na plataforma, tá pessoal? Você tem uma aula. Isso aqui parece ser fácil, parece ser muito simples, mas não é tão fácil e tão simples também não. Tá? Mas lá na plataforma, você vai ter uma aula só disso. Só de voz verbal. Então, bem legal. Não tem mistério. Treze. Alternativa em que ocorre erro de colocação pronominal. Pessoal, é o seguinte. Diante de sua indignação, o chefe deve contê-la. Colocação pronominal, onde você vai colocar esse pronome aqui? E tá tudo certo. Tá ok. Os pais dedicados preocupam-se com os filhos. Pessoal, eu poderia falar preocupam-se ou eu poderia falar que os pais se preocupam também com os filhos. Tanto faz, faz o certo. Daqui a pouco eu explico por que que umazinha ele vai estar errado. Depois ele diz que Glória não lhe contou. Tudo certo, amém? O rapaz magoado disse que nunca mais a encontrará. Tudo certo, amém? E agora, o certo seria agora me recordo. Ele quer que tenha erro, vai ser a letra E. Por quê? Pessoal, existem três lugares para você colocar o pronome. Você pode colocar esse pronome antes do verbo. A gente vai falar próclise. No meio do verbo nós vamos falar mesóclise. E depois do verbo a ênclise. Então, você pode colocar em três lugares. Agora, Léo, quando que você é obrigado a colocar a próclise. Pessoal, você é obrigado a colocar a próclise? A próclise vai ser obrigatória quando a gente tiver umas palavrinhas que a gente chama carinhosamente de fator de próclise. E aí, o que seria um fator de próclise? Os principais fatores de próclise que caem em prova são esses aqui. Não são todos. Repito, é uma aula só de colocação pronominal lá. Mas aqui é só um bizuzinho rápido, né? Só para você não sair daqui cru. Os principais fatores de próclise são palavras negativas, são advérbios, são pronomes relativos, são pronomes indefinidos, são pronomes interro negativos e são conjunções subordinativas. Esses são os principais fatores de próclise. Pessoal, o agora é um advérbio de tempo. Se é advérbio de tempo, é fator de próclise. Então, esse me tem que estar antes do verbo obrigatoriamente. porque ali a próclise é obrigatória. Por isso que o gabarito é a letra E, é a única incorreta, as outras estão certinhas. Repare que aqui está tudo tranquilo, pais dedicados, dedicados não é fator de próclise, por isso que eu posso estar depois. Aqui o mais é fator de próclise, é um advérbio, por isso que está antes. Aqui o não é um fator de próclise, por isso que está antes. Entendeu? Então, está tudo tranquilo em todas as opções, letra E é o nosso gabarito. Estão 14, faltam só duas. Alternativa em que a concordância nominal é aceitável. Ele quer a correta, ele quer a, ah não, incorreta, pessoal, pelo amor de Deus, é inaceitável, ele quer a incorreta. E ele diz, a senhora adentrou a recepção, meia, ah, pessoal, inaceitável letra A, meia estressada, ela estava estressada só da metade para cima, da metade para baixo, claro que não. Pessoal, meia, é só para numeral, ou aquela coisa que você coloca no pé. Quando é um pouco, isso aqui é classificado como um advérbio de intensidade, ela estava um pouco estressada. e o advérbio é uma classe que a gente chama de invariável. O que é uma classe invariável? Masculino e singular, então o certo é meio estressada, ela não está meia estressada, meia estressada seria uma meia aí, sei lá, uma meia cansada, não, ela está meio cansada, meio aflita, meio desesperada, meio, 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 alguma coisa. Pessoal, grava isso, não erre mais, tá pessoal? Se o meio estiver acompanhado de um adjetivo, como estressada, não é a característica da senhora? Aqui é um adjetivo, certo? Aqui você teria até que ter crase, mas a questão é sobre crase, né? A estressada é um adjetivo, correto? Se o meio estiver ligado a adjetivo, vai ser sempre invariável, beleza? Sempre, sem exceção, invariável, sempre, gabarito, letra A. Por que há certos ambientes em que é proibido entrada? Tá certo, tá pessoal? Porque a entrada, que é o sujeito, tá sozinho. Se estivesse com determinante, seria é proibida a entrada, ok? Por isso que aqui está corretíssimo e aqui também estaria corretíssimo. Eles próprios, eles próprios, eles mesmos, né? Concordando com eles, se fossem elas, seriam elas próprias, comemoraram a vitória do seu time, ok? Enviaram anexos ao recibo os formulários, esse anexo está no plural e masculino porque concorda com os formulários, os formulários, enviaram os formulários anexos, né? Nós mesmos denunciamos aquela terrível ocorrência, nós mesmos, né? Nós próprios, aqui concorda com o pronome nós e tá tudo certo. Gabarito, letra A, porque é meio estressada, olha como é que a questão é fácil. E na última aqui desse bloquinho, nós vamos ter A correta também, ele quer A certa e diz que Jônio foi demitido porque dormia no trabalho. não, 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 não. Pessoal, vamos entender a diferença do porquê separado sem acento, porquê separado com acento. depois a gente depois a gente vê o porquê junto e sem acento ou o porquê junto e com acento. olha só olha só como é que é simples. Pessoal, o porquê separado ele vai ser usado no sentido de por qual motivo ou pelo qual. o porquê sem acento início ou meio porque com acento no final. Mas cuidado, vou exemplificar. não sei porquê ela faltou. pessoal, não sei porquê ela faltou. Eu não sei por qual motivo ela faltou. Agora, cuidado com esse aqui no final, tá pessoal? Não sei por que. Ela faltou. Sabe porquê que ela faltou? Aí você fala não sei porquê. Não sei por qual motivo esse porquê tem que ser separado porque é por qual motivo e tá no final, né? vai ser com acento. Agora, só cuidado. E se eu fizesse assim, Léo? Não sei porquê. Mas ela não veio. Aqui é com acento ou sem? Porque você fala é porque no final. Aí você pensa poxa, mas ali tem um ponto depois, uma vírgula. então ele tá no final ou tem que ser só no final, finalzão de tudo mesmo? Pessoal, aqui, se ele tiver antecedido de vírgula, ele tá no final da oração, né? Aqui já é uma outra oração. Coordenada, adversativa, que a gente viu, né? No bloquinho anterior aí. Então, aqui, cuidado, porque aqui você tem que ter o porquê separado e com acento, tá? Cuidado. Beleza? Agora, o porquê assim, junto, ele vai ser igual a pois ou igual ao para que. Mas muito raro, tá? Igual para que. E o porquê assim com acento é quando você tem um artigo, algum determinante antes. O porquê, este porquê. João foi demitido pois dormia no trabalho. Se é igual ao pois, né? Então, esse porquê é junto. Não sei por qual motivo não foram mais chamados na firma. Olha o por qual motivo separado e não está no final, tá lá no meiozinho. Então, a correta é a letra B de bola. Olha lá. Por qual motivo você desistiu tão facilmente? Por qual motivo é separado? Não escrevi nada pois não entendi o ditado. Se é igual a pois, olha, tem nada de acento, não. Eis o porquê ou o porquê com acento. Está tudo aqui certo. Beleza? Então, pessoal, letra B é o gabarito. Fechamos mais um bloquinho dessa prova. Daqui a pouco a gente se encontra para fazer até o final porque vai até a questão 20. Estamos juntos. Vou tomar minha água aqui. Estamos juntos, tá, pessoal? É um prazer enorme estar apresentando essas aulinhas aqui para vocês aqui no YouTube. Sigam o nosso canal e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram prof.underline leonardomartiz. Live todo dia. Live não. Live sempre a gente está fazendo, não todo dia. Mas tem questão lá todo dia para você resolver. Vídeo resolvendo questão. É, o Instagram está bastante interessante com muita coisa legal lá para você. Estamos juntos, pessoal. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. tchau, tchau. Tchau, tchau.